Bem, bom dia, tarde, noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no Final Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um FD, ficção de debate de domingo, mais um OVA de 5, 6 minutos, bem curtinho, do Nihon Animation. Aquela sequência de OVAs curtinhos, né, porque não dá tempo de ver filme longo, mas uma hora acaba. Esse aqui, na verdade demora, ainda não é pra acabar. Esse aqui é do Trigger, tá, o anime do Trigger, bastante interessante e infelizmente eu não conheço nenhuma continuação até o momento. Chama Power Plant, número 33, número 3, 33, inglês. Gravo na tela pra vocês poderem acompanhar aqui também. Esse aqui tem, na verdade tem 6 minutos, tá, eles aqui, 9 mais é 6. E é bem simples o plot, é bem direto, é só um chamariz pra fantasia. É uma cidade um tanto quanto steampunk, ou bem tecnológica, assim, bem especificamente elevada, né, no sentido de tecnologia, de modo de vida e tal. E em vez de uma usina nuclear, ou uma usina eólica, uma usina solar, a cidade é energizada por um caju. Um caju gigantesco, é, que está nocauteado ou em sonolência. E a energia dele é sugada, né, e daí tem ali a barra de energia de 100%, ele tá com 10%, com a energia dele é sugada. E toda a energia vira eletricidade, e a eletricidade que move a cidade, move os bondes, move os carros, move os aparelhos de comunicação. Tudo na cidade é movido a energia do caju, né. E daí tem pequenos cajus também, cajus menorzinhos, tipo, cajus também de gatos ou cachorros, né. Também geram energia, e são ditos que geram metade da energia de uma casa, um sozinho. Dá pra você ter dois cajus pequenos e economizar na energia. Energia gratuita e, no caso aqui, eterna, né, é como se fosse uma energia infinita. Não sei como é que fica a alimentação dos cajus, no caso, né. Porque eles, logicamente, são alimentados pra, pelo menos, o caju maior ali, talvez, eu não sei. Tá nocauteado, mas ele não pode ceder energia de infinito, né. Tipo aquela mecânica do Godzilla, onde ele é radioativo, e já que ele é radioativo, ele produz energia interna através da radiação, ele tem um motor, é, nuclear, né, por assim dizer. É como se fosse um submarino nuclear. Com o Godzilla, né. Então, o caju aqui é entendido como uma espécie de entidade nuclear. E o nuclear aqui é a energia elétrica mesmo. Claro que eu não sei se ele é radioativo ou não, né. É um bicho bem grandão, bem monstruoso, que produz eletricidade. Aí tem mostra aqui a vida de um personagem protagonista, que é a da menininha aqui, na casa dela. É bem steampunk, tá vendo isso aqui? Aí tem a caldeira aqui de energia, tem o rádio, tem o celular que ela usa, a TV, né. Os elementos bastante ferrujados e tal. É uma cidadezinha assim, muito... Tem uma imagem da cidade em plano alto aqui, não tem. Mas é uma cidade muito industrial, sabe. Muito decadente, bastante enferrujada. Não tem aqui nenhuma imagem que mostre. Vou mostrar no próprio anime, talvez é o melhor que você já fazia isso. Vamos lá então, ó. Anime, Nihon Animation, Power Plant. Não vou passar o anime inteiro, porque deve dar direitos toral, né. Ele tem bastante fala, bastante informação no anime. É bem isso, ó. Steampunk, Dutos, Vapor e tal. Aqui é o Kaiju, né. Como centro de usina, né, da usina. E depois ele entra em colapso e tal, porque... Por que que entra em colapso? É que é de sendo sugada a energia dele, né. Ele entra em colapso porque uma entidade robótica gigantesca desce do céu por algum motivo, né. Essa cidade tira antenas elétricas e neon placas e tal. Bastante urbana, né. Mas desce uma entidade gigantesca. E essa entidade gigantesca, ela vai lutar contra o Kaiju. E não explica o porquê, né. Aqui tem uma formiguinha. E não explica o porquê que ele vai lutar contra o Kaiju, né. Ela explica que ele tá ali, enquanto eles estão mostrando ali como é que funcionam os Kaijus pequenininhos. Esses são os Kaijus menorzinhos. Aí mostra essa entidade aqui. É um robozão gigante. Esse robozão gigante, ele chega, desce e... Ninguém entende o motivo. Ninguém explica o porquê. Esse robô... Prédio, meu. O robô prédio mesmo, mano. É todo rústico. Lembra mesmo um prédio? Com o braço só. Ele chega socando o Kaiju, sabe. O Kaiju, ele acorda porque a energia que estavam sugando dele é... Ele destrói as torres sem querer. E aí o Kaiju reenergiza. E volta a acordar e volta a ter consciência. Aí nisso ele bate no Kaiju. Aí o Kaiju bate de volta. E daí ele cai. Ele cai no chão e tal. Ok? Lembra a usina nuclear aqui. Tá vendo? Essas grandes estruturas. Lembra um pouquinho, né? Enfim. É depois que ele bate no Kaiju. O Kaiju bate de volta. O Kaiju vence a luta porque ele desequilibra o robozão. O robozão não levanta mais. E a gente não sabe nem que robô é esse. A pessoa evacua da cidade, mas morreu mó galera. Né? Porque imagina uma estrutura desse tamanho aqui brigando no meio da cidade. Morre gente esmagada pra outro lado. Mas a pessoa consegue pegar um ônibus aqui, um trem e fugir da cidade. Né? Do centro urbano. Até os Kaijus pequenininhos também fogem, né? Conseguem fugir. Já o Kaiju grandão aqui, depois de nocautear o robô estranho aqui, né? Dá um socão nele. Ele vai embora. Não mostra mais nada do anime. O anime é essa singeleza. É bem singelo mesmo. Só mostra a protagonista indo embora, evacuando a cidade. Os habitantes e tal. E a cidade perdeu a fonte de energia, né? Que era escravizar o Kaiju até o limite. E daí mostra a cidade isolada, né? Com o robô gigante destruindo a cidade também, né? E o Kaiju indo embora pro horizonte. E essa é a história desse anime. É da Traeger, então é um estúdio renomado. A animação é muito boa, né? E é bem feito. Muito bem feito. Powerplant 33. Não sei quem tá envolvido no projeto. Esses caras aqui que fazem direção. Não conheço eles. Não pesquisei a fundo. Mas não é tão relevante. Né? O que importa é que eu acho que seria legal fazer um anime disso. É... Tipo, aconteceu com o Promare. Ou com outros animes aí. O próprio... É... S-S-S-Gridman. S-S-S-S-S. São quatro S. Gridman que teve animação. Eu acho que seria legal uma animação, um filme. Ou mesmo uma animação de episódio. Sobre esse mundo, né? Dos cajus. Plantas de energia elétrica, né? Por assim dizer. Então, eu acharia bacana se fosse feito. Aí tem até um momento onde a menininha... Tirar esse casacão aqui. Que eles veem uma roupa dele muito pesada, né? Muito densa e tal, né? Uma roupa bastante protetora. Aí a menininha, ela tira a roupa. Porque é uma roupa muito abafada. Ela fala... Ah, que alívio. E acaba a animação. Aliviada, né? Tipo assim, finalmente. Tá muito calor essa roupa. Tá abafada. Essa alivia ali tirando a roupa e ficando de maior. Mas é isso. E é tipo... A sociedade dela é sufocante. A sociedade dela era asfixiante. Dá pra fazer essa metáfora também dela. Se liberta da sociedade, né? Porque a sociedade colapsou. O cajus foi embora. Então, não é mais sufocante sociedade. Eles que se virem agora pra produzir energia. Pra sobreviver. É isso, tá? Esse é um aliviozinho curto do... Power Plant Number... 33? 33? Acho que é 33 em português. Ou... Power Plant Number 33, né? Pra ficar falando em português mesmo que é mais fácil. E é um ótimo anime. É uma ótima curta, né? Curta de 6 minutinhos. Calma ali. Então é isso, galera. Obrigado pela presença. Até a próxima aí. Com mais um anime do Nihon Animation. Não sei qual é. Não vi ainda. Mas esse foi bacana. Contra o do anterior que foi uma porcaria. Esse foi bem divertido. Foi gostoso de ver. Foi agradável e bem feito. Recomendo. Ah, vou deixar no link na descrição também. Nele no YouTube. Claro que não vai ter legenda, talvez, né? Então, peguem do fãsuber Fuck You. Louca. Peguem do fãsuber Fuck You. O nome do fãsuber é esse mesmo. Que lá tem o anime. Mas vocês acham lá. Mas eu vou deixar em YouTube mesmo. Sem legenda. Pra vocês poderem apreciar. A história é singela, né? Apenas o dia a dia cotidiano deles ali na cidade. Com frases e roteiro bastante pontual. Mas não é tão, assim, essencial de entender as falas. Mas, enfim. Depois eu deixo o link aí no YouTube. Do canal. Descobre o canal. Link do vídeo. Beleza? É isso, galera. Falou. Até a próxima. E brigadão.